Música Sessão das 10, oferecimento Pepsi. A escolha da nova geração. De hora em hora o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Ano Novo. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 40, 43, 44 e 46. E atenção, você só tem esta semana para comprar a sua Telecena de Ano Novo. Não perca tempo, garanta logo a sua e boa sorte. Assista agora SBT Esporte e fique por dentro do que rola no mundo esportivo. E na segunda, ferrou na montanha russa, no cinema em casa. O SBT Esporte dá vivas ao futebol. Futebol que une portugueses e brasileiros. Futebol que une paulistas e mineiros. Futebol que une o galinho com seus campeões festeiros. O SBT Esporte também acelera o talento do futebol feminino. Entra na corrida pelo Rio Olímpico. Nos motores da Super Indy. Futebol que une o galinho com seus campeões festeiros.